Ricardo Strauss, amigos do Linha Verdade, eu estou aqui neste momento exatamente na rua Desembargador Pedro Silva, que é uma rua lateral ao estádio Heriberto Ilse, aqui no município de Criciúma. Geralmente em dia de jogos, esta rua aqui que está tendo este movimento neste momento, ela é ou fechada ou parcialmente fechada pelo comando da Polícia Militar. Dependendo da partida do jogo e da movimentação da torcida adversária, esta rua aqui é fechada justamente porque é aqui, até quero pedir para que o Jean Kleber mostre, é exatamente aqui a bilheteria da equipe visitante e um pouquinho mais para cima a entrada dos torcedores visitantes aqui no estádio Heriberto Ilse, quando eles vêm acompanhar o seu time, como foi o caso que aconteceu ontem aqui no estádio Heriberto Ilse, na partida do Criciúma diante da Chapecoense. E o que chamou a atenção exatamente aqui na rua Desembargador Pedro Silva foi na verdade uma emboscada que aconteceu, pode mostrar aqui Jean Kleber, exatamente aqui neste ponto, nesta área agora que nós estamos vendo, estamos acompanhando aqui do estádio Heriberto Ilse. Ela fica exatamente ao lado do ginásio Colombo Machado Salles. Houve uma emboscada por parte de um grupo, de uma torcida organizada do Criciúma a uma torcida organizada da Chapecoense. Mas antes de falarmos sobre essa situação, eu quero contextualizar todo este momento, essa situação até chegar aqui nesta emboscada que nós tivemos ontem, aqui deste grupo de torcedores. Tudo começou na partida de ida ainda do Campeonato Brasileiro, quando o Criciúma foi jogar em Chapecó contra a equipe da Chapecoense. Ainda no primeiro turno, o Criciúma acabou vencendo de virada esta partida pelo placar de 3x2 e este grupo de torcedores do Criciúma, um grupo de torcedores do Criciúma foi até Chapecó para acompanhar a partida. Fretaram o ônibus e foram até lá para acompanhar esta vitória do Criciúma. Quando chegaram em Chapecó, foram recepcionados por um grupo também de torcida organizada da Chapecoense, também de forma hostil, com pedrada no ônibus, acabou também tendo o ônibus apedrejado, vandalizado. E isso foi uma mancha que acabou acontecendo também naquele final de semana, uma sexta-feira à noite, quando o Criciúma foi a Chapecó e venceu a Chapecoense pelo placar de 3x2. E aí houve o revide, foi o toma lá da cá que acabou acontecendo nesta situação. Só que teve um pequeno problema, além de todo problema, na verdade, toda situação é um problema, mas houve mais um problema aí que aí se torna um pouco mais grave ainda. Porque esse grupo de torcedores, mostra para mim Jean Cleberté, ele veio aqui de baixo, ele veio aqui de baixo, subindo pela rua Desembargador Pedro Silva, até chegar aqui neste local, onde eu estou, exatamente aqui neste local onde eu estou, onde acabou acontecendo esta emboscada. Só porque este grupo de torcedor que acabou sendo emboscado, esse grupo de torcedores da Chapecoense, não era da mesma torcida organizada que acabou apedrejando o ônibus do Criciúma. Estes torcedores que foram emboscados aqui eram torcedores comuns. Era sim uma torcida organizada, mas é composto de idosos, mulheres e crianças. E acabaram aí sendo violentados, acabaram recebendo aí chutes, pontapé, socos, exatamente aqui nesta área. E se não fosse um movimento muito rápido da equipe de segurança privada aqui do estádio Heriberto Wilson, mostra para mim Jean, porque este aqui é o portão, exatamente o portão lateral aqui do estádio, onde os ônibus das equipes, eles entram, manobram aqui dentro, para que os jogadores acabem descendo. Você está vendo aí o portão de entrada aqui, onde os jogadores descem e vão até o vestiário para poder se arrumar e se aprontar para a partida. E este portão, por segurança, ele é sempre fechado. Fica um grupo de segurança privado aqui atrás e fica protegendo, fazendo toda essa parte de isolamento. E um, dois seguranças, acabou vendo essa movimentação e agiu muito rápido. Ele abriu este portão, vieram outros seguranças e conseguiram fazer com que estes torcedores, que estavam sendo emboscados, conseguissem rapidamente entrar aqui neste portão. Aqui é o portão número nove, de acesso apenas dos jogadores com os seus ônibus e também alguns convidados da direção dos clubes que vêm jogar aqui no estádio Heriberto Wilson. E eles conseguiram abrir rapidamente este portão. A polícia militar também já chegou rapidamente e conseguiu fazer a dispersão deste grupo. O grupo acabou, esse grupo que fez a emboscada, acabou dispersando. E inclusive a van, que vinha de Chapecó com os torcedores, conseguiu entrar rapidamente também aqui neste espaço e eles conseguiram aí ficar protegidos aqui dentro. A van acabou tendo vidro quebrado, acabou tendo um farol quebrado, a pintura também foi danificada. Um pedaço de pau, alguns pedaços de pau foram recolhidos aí por parte da polícia militar e duas pessoas acabaram sofrendo lesões, na verdade, algumas lesões no seu corpo. E foram prontamente atendidos pelos médicos, os próprios médicos do Criciúme Esporte Clube. Na oportunidade eu estava aqui, exatamente no momento que isso estava acontecendo, eu estava aqui no estádio Heriberto Wilson participando da transmissão do jogo e eu estava exatamente aqui nesta área e acompanhei toda esta movimentação de perto. Vi todo esse movimento dos torcedores sendo protegidos aqui nessa espaço aqui do estádio Heriberto Wilson. A princípio, a primeira informação que foi repassada pela polícia militar, pelo comando da polícia militar, que estava aqui na partida no momento, é de que quatro pessoas, quatro indivíduos, que seriam os responsáveis principais por estas agressões. Mas a gente viu nas imagens que estão também e rodaram nas redes sociais logo depois do acontecido, que muitos outros torcedores também desta torcida organizada do Criciúme participaram deste ato, participaram deste ato de violência aqui que acabou manchando o pré-jogo do Criciúme diante da Chapecoense. E uma outra situação que chamou a atenção é que aí o grupo de torcedor organizado da Chapecoense, que foi aí sim o mesmo grupo que recepcionou também apedradas, recepcionou apedrejando o ônibus do Criciúme lá em Chapecó. Este grupo, que veio num ônibus maior, que era um grupo realmente de uma torcida organizada que acaba sempre acompanhando a equipe da Chapecoense, ele saiu aqui pelas ruas do bairro comerciário do município de Criciúme, atirando fogos contra as casas, apedrejando algumas casas e alguns moradores. Este grupo que estava nesse ônibus, o ônibus foi parado, a polícia militar fez uma abordagem, fez mais uma vez uma revista neste ônibus e acabou levando, a informação que nós temos é que acabou levando detido dois integrantes dessa torcida organizada da Chapecoense. E a informação que recebemos também é de que foi já identificado alguns torcedores dessa torcida organizada do Criciúme pela polícia militar. E nós vamos aproveitar agora, neste momento, para ouvir o que tem a dizer sobre essa situação, sobre todo o trabalho de contenção também que foi feito no momento da partida da polícia militar. Nós vamos ouvir o tenente-coronel, o Sandy Sartor. Antes mesmo da abertura dos portões oficial do campo, cerca de 20 a 30 torcedores do Criciúme Esporte Clube, a princípio identificados com vestimentas da torcida Os Tigres, partiram para o confronto indo ao encontro de uma van que possuiu algumas famílias de torcedores da Chapecoense, com foguetes, com pedras e também com agressões físicas. Neste confronto inicial, um senhor restou lesionado, o qual foi conduzido ao hospital para atendimento. E no momento que a polícia militar chegou, esses torcedores do Criciúme se evadiram retornando para a frente do estádio. A polícia militar buscou e continua buscando a identificação desses agressores, que a princípio aqueles que partiram para a agressão física desse cidadão, desse senhor da Chapecoense, eram quatro torcedores. Então já estamos de posse de algumas filmagens de estabelecimentos comerciais, residenciais e também feitos por pessoas transiúntes que passavam com seus celulares. Estamos buscando a identificação e individualização das condutas da autoria para que cada um desses, não podemos nem dizer que sejam torcedores, cada um desses covardes, sejam responsabilizados pelos seus atos. Então já estamos de posse de um dos, não podemos nem dizer que sejam torcedores do Criciúme sejam torcedores do Criciúme sejam torcedores do Criciúme.